Os palestinos entraram na sinagoga no bairro ultraortodoxo de Harnoff e usaram machados, facas e uma pistola no ataque, segundo a polícia. Agentes das forças de segurança chegaram logo em seguida e mataram os dois terroristas que seriam de Jerusalém Oriental. Quatro fiéis e dois policiais ficaram feridos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque é o resultado direto da incitação feita pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas. Em um comunicado, o premier garantiu que Israel vai reagir com mão de ferro aos assassinatos. Os grupos Hamas e Jihad Islâmica, as duas principais forças islamitas palestinas, apoiaram o atentado contra a sinagoga. De acordo com um comunicado do Hamas, a ação é uma resposta ao assassinato de Youssef Hamouni, motorista de ônibus palestino encontrado morto na segunda-feira em Jerusalém Ocidental. O caso promete aumentar ainda mais a histórica tensão entre israelenses e palestinos.